Esse é o bug mais roubado que eu já vi, conheçam o Crouch Tech. Graças a Deus esse bug já foi parcialmente corrigido. Pra quem não sabe, pra fazer essa tech era muito complicado, deixa que eu explico. Vi um Billy vindo na sua direção com a serra ligada, agache. Vi um Blight correndo na sua direção, agache. Vi um Demogorgue utilizando seu poder na sua direção, agache. Como eu falei, é extremamente complicado. Isso acontecia, pois aparentemente há um problema de hitbox dos sobreviventes. Fazendo com que ao agachar, sua hitbox diminua o suficiente para alguns killers não conseguirem ter colisão com eles. Esse problema afetava apenas 3 killers, até onde a gente sabe. Mas já é de conhecimento público há mais de 8 meses e aparentemente ele foi consertado pela Behavell. Só que não. Eu não vou mentir, xablauzinho. Pessoalmente eu nunca nem tinha visto esse tech, até porque eu não vejo os streamers usando ele. Mas só depois de ver esse vídeo do Rapid Man que o meu terceiro olho abriu e agora eu vejo esse tech em todo canto. Eu não sei se vocês lembram, mas o Rio Billy foi injustamente nerfado. Ele foi do tier S, top 2 melhores killers do DBD, para tier B ou C. Até que finalmente ele foi bufado um pouquinho só para que você consiga se divertir um pouco mais com ele. Mas ele continua meio fraco. Principalmente se você comparar a sua versão antiga dele. Porém, esse tech é uma verdadeira ecriptonita enfiada na bundinha do Billy. Se você já tinha que fazer um TCC para aprender a curvar de Caipira, agora contra o xablauzinho saruais de Crouch Tech, lascou. Man Caipira nasceu para sofrer e cada dia que passa confirma isso. Outros dois killers que sofreram com esse mesmo bug é o Blight e o Demogerson. E pelo menos no caso do Blight, eu duvido que o pessoal tenha pena. Todo sofrimento para Blight é pouco, Profits. Ninguém merece. Mas o bichinho do Demo não merecia isso. Ele não tá nem no jogo, mas ao mesmo tempo ele tá no jogo. Ele é como se fosse o gato de Scrodinger do DBD. Brincadeiras à parte, o Rapid Man fez um breve experimento para testar esse bug. Ele pegou um rio Billy e colocou em cima de um Rei Leão e ele tentou acertar um sobrevivente na base dele. E por incrível que pareça, nada aconteceu. Agora num terreno nivelado, ele fez uma curva e foi na direção do sobrevivente. E o Survival parou o rio Billy no canto como se ele fosse o Superman. E pra fazer outro teste em desnível, ele foi pro porão e acertou o sobrevivente. E acontece a mesma coisa. O sobrevivente para ele no canto. Aliás, em nenhum dos três testes, o sobrevivente é irritado. Ele para o rio Billy no canto e ele não toma o hit. A mesma coisa acontece com o Blight em desnível. Ele vai na direção do sobrevivente, irrita ele e não acerta. Em terreno nivelado, a mesma coisa. Ele ia na direção do sobrevivente, tentava irritar ele, não conseguia e ficava parado no canto ou atravessava o sobrevivente. E no caso do Demogorgon, em desnível e nivelado, era a mesma coisa. Em alguns casos, o Demo conseguia acertar, mas ele também estava bugado. Porém, é aí que tá o problema. A Behavior está numa missão de corrigir bugs e exploits do jogo. E esse vídeo do Rapid Man, ele já tem três semanas. Só não sobrou apenas uma única opção. A gente precisa testar pra ver se o bug foi corrigido ou não. Então eu entrei numa partida custom com o TTV BL Pardal, o TTV XandBR, o Didi e o Zip Retro. No primeiro teste com o Caipira, eu já consegui entender que a Behavior realmente deu uma mexida no bug. Não importava o quanto eu tentasse, eu não consegui reproduzir o bug em áreas niveladas. Porém, os rapazes deram a ideia de tentar fazer isso numa descida, o que faz todo sentido. Pois a hipótese é que o bug é um problema de hitbox e colisão. Os moleques são gênios. Aí eu subi no Rei Leão e, pasmem, o bug não foi completamente removido. Após testar várias vezes, a gente pôde comprovar que em desnível, o Caipira não consegue acertar os sobreviventes agachados. Ele apenas fica preso neles, como se eles não tivessem colisão em cima, apenas embaixo. A serra não atinge, mas os pés continuam correndo como se fosse o CJ em GTA San Andreas. Então a gente seguiu para outros killers. O Blythe também está com a mesma coisa. O Krauttec em superfície nivelada, ele não funciona. Mas em descidas, ele fica preso e o seu golpe não atinge o sobrevivente. A mesma coisa acontece também com o Demogorgon, que é bugado apenas ao utilizar o seu poder em descidas. Pois é, o efeito é bizonho. E para confirmar que o problema é de colisão e hitbox, a gente também testou o Nemesis, que famosamente é incapaz de acertar sobreviventes com seu chicote através de uma janela. E realmente a nossa hipótese estava correta. Em descidas e também subidas, o Nemesis tem dificuldade de acertar os sobreviventes, mesmo estando em Tier 3. Creio eu que antigamente a hitbox do sobrevivente ficava pequena demais ao agachar. Por isso, o Krauttec era possível em todas as superfícies. Porém, com a reclamação dos streamers, a Behavior provavelmente aumentou um pouquinho a colisão e a hitbox do sobrevivente ao agachar. Mas o que eles não perceberam é que ainda restou uma parte do bug, onde a colisão não ocorre caso o Killer use o seu poder numa descida. Mas aí vem a pergunta, se a Behavior não nefou, virou Tech? Ou será que ainda haverá uma nova tentativa de patch? No fim das contas, eu fico feliz que ao menos agachar na Sheck não para mais a Serra do Billy, o Blight ou o Demo. Talvez para eles, na descida, seja algo negligenciável. Pessoalmente, eu acho que se a comunidade decidir que é exploit, a Behavior provavelmente vai patear. Mas se teve uma vez que a comunidade errou, foi ao rejeitar a Draga, como eu falo no vídeo que tá na sua tela. Agora, beba sua água, coma seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.